Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje você vai aprender a como jogar esse jogo aqui no seu PC. Jogo de sobrevivência que foi lançado em novembro de 2011 e comprado pela Microsoft em 2014 e um dos jogos mais procurados até hoje. Então sem mais delongas, vamos para o tutorial. Então vamos lá pessoal, primeiramente você vai baixar esses arquivos aqui, essa pasta aqui. Eu vou deixar aí no comentário fixado. Você vai lá e já baixa ele. E aí você vem aqui, você procura Microsoft Store. Você escreve aí Microsoft Store, o meu já está aqui. Você clica aqui em Microsoft Store. Você vem aqui e digita Minecraft for Windows. Você clica aqui. Aqui você vem nesse Minecraft aqui. Você vem aqui nele, clica aqui. Beleza. Você clicou aqui, você desce, você vai até no final da página. E vem aqui em Minecraft for Windows. Clica nele aqui. E para vocês vai aparecer instalar ou baixar. Você vai e baixa aí. O meu eu já baixei aqui. Então está aparecendo jogar. Eu já tenho instalado aqui. Então você vai instalar aí. Quando você instalar, você pode fechar aqui. Aí o que você vai fazer. Com a pasta baixada aqui. Você baixou. A primeira coisa que você fez aí foi baixar. Então você baixou. Você vai precisar instalar o WinRAR aí no seu computador. Vou deixar o link aqui na descrição de como você instalar o WinRAR. Clica com o botão direito do mouse aqui na pasta. E vem em extrair, para e o nome da pasta. Beleza. Extraiu aqui a pasta. Está aqui. Está extraída aqui. Você vai entrar nela. Entra aqui nessa pasta. Vem aqui nessa pasta aqui. Dá dois cliques. Abre ela. E vem nesse aplicativo aqui. Você abre ele aqui. Vai abrir esse quadradinho aqui. Você deixa ele no cantinho aqui. Não fecha. Você não pode fechar ele. Beleza. Então você pode minimizar aqui. E agora você vai fazer o seguinte. Você vai aqui em este computador. Unidade C. Deixa eu colocar o C. Vai em Windows. Você desce aqui. Você vai em System32. System32. Beleza. Aqui você vai até lá embaixo. Você pode apertar o W. Seleciona uma pasta e aperta o W. Que aí fica mais rápido. Aí você desce. Vai descendo. Tá. Você vai procurar esse arquivo aqui. Windows.applicationmodel.story.dll Você vai fazer o seguinte. Você vai vir aqui em Copiar. Você minimiza aqui. Você minimiza aqui a pasta. O System32. Você vai criar uma pasta aqui na área de trabalho. Você vem aqui. Eu clico com o botão direito. Vai em Novo. Pasta. Vai deixar esse nome mesmo. Uma nova pasta mesmo. E você vai clicar com o botão direito aqui no mouse. Aqui na pasta. Que você acabou de criar. E vai em Colar. Beleza. Você vai abrir aqui. Tá aqui o arquivo que tá na pasta System32. Você vai salvar ele aqui. Porque é um arquivo importante. Então você tem que deixar o backup dele aqui. Caso dê algum problema aí no seu sistema operacional. Você tem ele aqui pra resolver. Então beleza. Então você vai voltar lá pra pasta System32. Vai vir aqui no arquivo. Clica com o botão direito do mouse. E você vai vir em Locker. Beleza. Abriu isso aqui. Aqui você vem aqui. Aqui tem nenhuma ação. Você vem aqui em Apagar. E dá OK. Beleza. O arquivo foi apagado. Show. Vou minimizar aqui agora. Beleza. Agora você vai vir aqui ó. Em arquivo de Minecraft. A pasta que você baixou né. Vem aqui de novo. Abre aqui. Vem aqui em System32. E você vai copiar esse arquivo aqui ó. Clica com o botão direito do mouse. E vem Copiar. Beleza. Aqui você pode fechar. Você volta lá na pasta System32. Vem aqui no espaço vazio. Clica com o botão direito do mouse. E vem Colar. Ou Ctrl V. Beleza. Aí você vem aqui em Continuar. Show. Beleza. Agora você pode fechar aqui. Beleza. Agora você já pode fechar aqui também. Esse quadradinho. Pode fechar. Se quiser pode excluir isso aqui também. Esses arquivos aqui. Agora eu vou lá abrir o Minecraft. Você vem aqui ó. Você digita Minecraft aqui. Minecraft. Já vai aparecer ali o aplicativo. Você vem aqui em Abrir. Beleza. Eu vou entrar aqui com a minha conta. Já apareceu o meu bonequinho aqui ó. Já apareceu o meu bonequinho. Então vou aqui em Jogar. Mostrar para vocês que está funcionando direitinho. Os servidores. Vou entrar em qualquer um aqui. Eu não sei jogar. Eu não sei jogar nada de Minecraft. Mas eu vou abrir aqui para vocês verem. Vou tentar né. Não sei como funciona. Como é que eu entro aqui. Tá. Entrar no servidor. É para continuar. Vai baixar aqui os pacotes aqui. Vai demorar um pouquinho. Provavelmente. É. Tá funcionando aqui pessoal. Eu não sei que servidor é esse. Eu não sei o que tem que fazer. Ah sim. Abriu aqui ó. Tá funcionando. As pessoas aqui jogando. Eu não sei jogar nada de Minecraft tá. Sou totalmente leigo aqui no jogo. Minhas filhas que gostam de jogar. Mas tá aí ó. Tá funcionando. Pelo menos instalar eu sei né. Então é isso pessoal. Então é isso pessoal. Muito obrigado por assistir. Se gostou do conteúdo. Não esquece de se inscrever no canal. E dar o like. Então. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Valeu.